Você está no canal Hot Notícias. Pessoal, chegou aquela hora super esperada do dia da enquete do campeão do Power Cup 2019 e tivemos uma reviravolta enorme. Exatamente. Antes de mais nada, vocês já comentem aqui qual é o seu casal preferido para ganhar o Power Cup Brasil 2019. Por gentileza, comenta aqui de seca o porquê você gosta desse casal e vamos de vídeo. Antes também peço vocês se inscreverem, aquele negócio todo, deixar o like, porque aqui vocês acompanham até o final do Power Cup essas enquetes atualizadas. Galera, é o seguinte, tivemos uma reviravolta exatamente para vocês que vêm acompanhando aqui as enquetes do canal e o canal nunca errou até hoje, mas eu sempre falo para vocês que dia a dia as coisas vão mudando e tivemos uma mudança significativa nas primeiras colocações. Nicole Balls vinha aí ganhando, estava à frente, mas as coisas se modificaram e vocês vão saber número por número, percentual por percentual, como estão os casais nesse momento. Lá embaixo temos Ju e Ricardo Manga com 0,68%. Eles totalizam aí 1.885 votos, ok? Temos aí Camila Colombo e Lucas Salles com 1.36%, eles totalizam 3.764 votos. Drica Marinho e André Marinho tem 1.82%, totalizando até o momento 5.031 votos. Clara Maia e André Marinho tem 2.14%, com 5.936 votos, ok? Mais à frente, Tati Zato e Marcelo Braga com 5.09%, totalizando então 14.116 votos. Paulo Pequeno e Alexandre Folhas, 5.62%, eles têm 15.570 votos nessa enquete. E agora lá na frente a grande virada para vocês que curtem, Mariana Felício e Daniel Saulo. Podem vibrar porque eles viraram, vamos tentar entender do porquê, né? Algumas tretas recentes, o que vocês acham? Comenta aqui a razão dessa virada, porque Nicole Bolsa e Marcelo Bimbi estão com 32.82%, eles têm aí 90.962 votos. E Mariana Felício e Daniel Saulo com 50.2%, totalizando aí 139.129 votos. Exatamente, eles viraram o jogo nessa última enquete. Até ontem a coisa estava mais para Nicole Bolsa e a Mariana acabou revertendo esse quadro. E vocês curtiram isso? Comenta aqui!